Ô Júlia, também teve acidente hoje cedo e com morte em Guaxupé, é isso? Cadê a Júlia? Exatamente, Tibé, esse acidente foi hoje por volta das 5h40 da manhã no bairro Parque dos Municípios. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma caminhonete teria perdido o controle do veículo e bateu em um poste. E infelizmente, com o impacto, o passageiro que estava no carro sofreu traumatismo craniano e morreu no local. A vítima foi identificada como André Xavier, de 26 anos. O velório dele está previsto para hoje a partir das 6h da tarde. Um segundo veículo que seguia no sentido contrário também foi atingido pela caminhonete, mas aí nesse caso ninguém ficou ferido. As causas do acidente, ou seja, o motivo do motorista ter perdido o controle, não foram divulgadas. Tibé, volto com você. Obrigado, Júlia Laporte, por mais essa informação. Fiquei sempre à vontade de voltar aqui no Balanço Geral, trazendo informações para os nossos telespectadores. Ô gente, é isso. Infelizmente, acidentes acontecem, mas você vê hoje de dia, cedo, será que a pessoa está com sono, perdeu o controle do... Tem gente que às vezes perde o controle do carro porque vai pegar um celular, vai atender o celular, vai pegar alguma coisa, caiu no chão. Antigamente a gente falava assim, não, Michel Miyake, você lembra que quantas pessoas que sofriam acidente que a gente falava assim, não sofreu acidente porque foi trocar o CD do carro, o CD caiu, foi pegar o CD no chão, você lembra? Teve várias pessoas que sofreram acidente sim. Hoje não se usa mais CD no carro, né? Mas as pessoas ficam o tempo todo com o celular também, não estou dizendo que seja nesses casos aí, mas é que muita gente que sofre algum tipo de acidente por falta de atenção. Alguma outra coisa chama atenção. Concentre-se na hora que estiver, principalmente numa rodovia, tá bom? Então... Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma